Vai assinar? Eu não sei, respeito todas as centrais, eu não misturo as coisas, agora eles estão fazendo isso, agora vamos fazer o seguinte, uma vaia pela atitude do Fabiano de não querer negociar com os crevistas, uma vaia de São Paulo, bem grande, bem grande, isso aí não é atitude que se faz de um cara que é advogado da prerrogativa da OB, indicação do Lula, na qual a gente tem muito respeito, inclusive eu, tem essa atitude de não querer negociar, na minha opinião é uma ditadura, de não querer negociar com os cobertos que estão de greve, não pode, nós estamos no governo progressista, nós não estamos em governo miliciano não, e nem o outro governo que eu não vou citar o nome, então é um desespero, certo? Então vamos lá companheiros, em regime de votação, os trabalhadores que votam pela continuidade da greve e a Assembleia na segunda-feira aqui, a partir das 19h, que levanta a mão, segura, segura, segura companheiros, é isso aí, Aldoni pode segurar, São Paulo Aldoni, uma resposta, atitude do presidente Escorrente, que não quis negociar com os cobertos aqui de São Paulo e de Rio, por isso a greve continua no tempo determinado, e segunda-feira aqui, a chegada melhor, a chegada categoria, beleza? Parabéns, parabéns aos companheiros, com os cobertos de São Paulo, vamos que vem, a luta continua, reforçamos o fiquete aqui que dá cesta, e vamos lá! Alô, 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 alô Ponte companheiro, pois a luta é missua, unidos venceremos, pois a greve continua.